E agora o assunto é o 8 em ponto de hoje que está no ar. E hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. A data coincide com a criação da Organização Mundial de Saúde em 1948. Esse ano, o tema escolhido pela OMS é a doença que atinge 350 milhões de pessoas em todo o mundo, a depressão. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Alberto Stopp Jr., que é psiquiatra associado na Associação Catarinense de Psiquiatria. O nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia. Doutor, o fato de a depressão ter sido escolhida como tema desse Dia Mundial da Saúde pela OMS é um exemplo muito bem acabado da gravidade do problema? Certamente. Se estima hoje em dia que depressão é a principal causa de abstenção ao trabalho, falta na escola, esse tipo de coisa. No mundo inteiro, a principal causa de falta ao trabalho é a depressão hoje em dia. No Brasil, a situação também é bastante complicada. Muita gente sofre com a doença. A gente não tem totalmente os dados, mas eu imagino que seja até pior do que a média. Bom, e doutor, a doença tem vários níveis, vários tipos de depressão, é isso? São vários subtipos de depressão e dentro da depressão vários graus de gravidade, né? Então você pode ter uma depressão leve, moderada, grave e pode ter depressão em várias situações. Pode ser uma depressão num bipolar, pode ser uma pessoa que tem um tumor cerebral e tem uma depressão, pode ser uma depressão porque a pessoa está vivendo uma vida muito estressante. Então são muitas causas e alguns subtipos de doença. A pessoa que sofre de depressão, ela emite alguns sinais para si mesma ou para a família também que sinalizam que pode haver algo errado, que seja passível de uma análise para lá na frente se identificar uma depressão? Certamente. Porque uma das questões que a gente tem até um problema prático é assim, não existe um exame clínico, radiológico, que você faça diagnóstico. O diagnóstico é só no quadro clínico, né? E as principais características são a tristeza, a maior parte do tempo a pessoa estando triste, desanimada e um sintoma que a gente chama de anedonia, que é a diminuição de prazer e interesse nas atividades. Também em geral tem alteração do sono, alteração do apetite, irritabilidade, são vários sintomas que fecham o diagnóstico de depressão. Agora, é todo o comportamento dessa natureza que pode ser classificado como depressão? Na verdade tem algumas situações que você pode considerar esses sintomas todos aceitáveis. Mas o mais típico é assim, morre uma pessoa próxima. É normal que a pessoa tenha uma reação depressiva aí nas primeiras semanas, isso não vai ser tratado como doença, né? Mas em geral, quando não tem um evento estressante assim muito claro, quando tem esses sintomas é sinal de doença. Doutor, e o tratamento? Ele deve começar a partir do quê? Claro, a gente entra com medicação, né? Em determinado tipo de casos, né? Mas o diálogo também é muito importante no tratamento? Tem uma norma geral assim, depressões que são assim, moderadas, graves, geralmente você vai tratar com medicação e pode estar associado a outras coisas, como psicoterapia, por exemplo. Para os casos mais leves, muitas vezes você pode iniciar só com a psicoterapia e também tem muito trabalho sobre atividade física e depressão. Então, por exemplo, depressão leve em pessoas idosas, muitas vezes a atividade física aeróbica já resolve. O paciente tem que estar preparado para saber que o tratamento, ele é um tratamento de médio prazo, para longo prazo? Médio para longo prazo, né? Num episódio isolado de depressão, você espera assim, se der tudo certo no tratamento com remédio, por exemplo, que em um mês a pessoa esteja um pouco melhor, dois meses melhor ainda, para ficar totalmente bem em dois a três meses, né? E depois manutenção, para evitar a recaída. No mínimo, depois de ficar bem, uns seis meses de tratamento. Doutor Alberto, e como a família pode ajudar e entrar nesse processo? A família é bem importante. Geralmente, quem leva um deprimido no tratamento não é ele mesmo. Porque a pessoa deprimida já está desanimado, já acha que não tem jeito, já acha que a culpa é dele, ouve das pessoas que a culpa é dele, né? Então, geralmente é a família que leva o tratamento. O importante também é a família não piorar as coisas, né? Infelizmente, a gente vê muita gente falando, não, isso aí não é nada, isso aí é falta de coragem, falta de vergonha na cara, falta de fé, falta de alguma coisa e desestimula a pessoa a se tratar, né? Então, a família tem que perceber que isso é uma doença, levar no tratamento e acompanhar o tratamento também, né? Às vezes, pessoas assim, estão um ano tratando depressão, não melhorou, alguma coisa está errada, ou o tratamento ou o diagnóstico, né? Então, a família também tem que estar nisso, de prestar atenção no tratamento, ajudar a pessoa aí nas consultas, ir junto às vezes para dizer como é que a pessoa está, isso é bem importante. Bom, doutor, e como lidar com o principal problema da depressão, de uma maneira geral, que é o preconceito, né? Muita gente tem esse posicionamento, né? O senhor acabou de mencionar, muitas empresas também não enxergam no funcionário aquela pessoa doente que precisa eventualmente de um afastamento, enfim. Como lidar com o preconceito que existe em relação à depressão? Só completando, o Estado também tem um certo preconceito. A gente tem leis que deveria ter, por exemplo, leito psiquiátrico em hospital geral. A gente não tem nenhum, né? Tem pouco psiquiatra, tem pouco remédio psiquiátrico na rede. Tem muito mais remédio para você tratar uma hepatite C, que é um negócio muito mais grave, do que, por exemplo, tratar depressão. Mas a ideia da OMS nesse dia da saúde é exatamente falar sobre depressão, que é o melhor jeito, né? Quanto mais você esclarece as coisas, menos preconceito tem, né? Bom, e o senhor acabou de falar sobre a falta de estrutura na saúde pública, é preciso mudar essa realidade, né? Ter mais profissionais atuando nos postos de saúde, na atenção básica de saúde, para que esse paciente tenha que recorrer na eventualidade de não poder acessar a rede particular. Certamente. A gente fala, assim, de uma desassistência na saúde mental, na psiquiatria, que é o termo que eu prefiro. Falta profissional, falta medicação, e é muito difícil você conseguir, por exemplo, uma psicoterapia pelo SUS. É muito difícil. E nos casos mais graves, falta leito, né? Você não tem aonde internar as pessoas. Falta nem estrutura para receber as pacientes. Para receber as pessoas. Doutor Alberto Stolpe Jr., psiquiatra associado na Associação Catarianense de Psiquiatria. Muito obrigado pela participação aqui do outro ponto, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.